Opa, e aí? Bom, eu vi que vocês gostaram muito do pack de otimização FPS Pack, então eu pensei, por que não trazer outro? E foi com isso que eu decidi criar o otimizador mais potente da comunidade de otimização, e o melhor de tudo, vai ser de graça. Então fica comigo nesse vídeo, que nele você vai otimizar de verdade o seu PC. Você continua sofrendo com travamentos e engasgos dos seus jogos? Bom, isso acontece porque você ainda não conhece a TurboTem. A TurboTem é uma comunidade de otimização e tweaks para seu PC, e está presente no Discord agora. Além disso, estamos se esforçando muito em desenvolver um otimizador de PC, que se chamará TurboTweaker, que é projetado para melhorar totalmente sua experiência nos jogos. Beleza, no site que eu deixei na descrição vão ter os botões para você fazer o download do arquivo. Vai ter o Google Drive, Mediafire e a versão online, se você quiser baixar. Também vai ter o botão de pegar a senha, é só você clicar nele e passar pelo encurtador. Mas se você não quiser passar pelo encurtador, também vai estar disponível o servidor do Discord na descrição, que vai ter um chat de senhas específico para você pegar as senhas do arquivo. Quando você baixar o arquivo, ele vai vir em uma pasta compactada. Para você extrair essa pasta, você precisa clicar com o botão direito nela e clicar em extrair arquivo usando o Winrar. Inclusive, eu vou deixar ali na descrição. Beleza, agora a primeira coisa que você vai fazer aqui na pasta do Pack é abrir o arquivo FPSPackV3 como administrador. É só você abrir ele. Beleza, agora que você abriu ele, vai começar uma música automaticamente. Se você não quiser essa música, é só você fechar ela. E na mesma hora que você abrir, vai começar automaticamente o processo de criação de pontos de restauração. Então, é só você aguardar mesmo. Isso de vez em quando demora um pouco, então é só dar uma aguardada mesmo. Pronto, agora que a criação do ponto de restauração terminou, é só pressionar qualquer tecla para ir para o otimizador em si. Esse otimizador trabalha em uma interface um pouquinho mais bonitinha, né? Não é nada muito extravagante, mas é bem melhor comparado à versão 2 do FPSPack. Enfim, é só esperar ele carregar. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas ele vai carregar para exibir algumas informações no seu PC e dar continuidade à otimização. Beleza, quando ele terminar de carregar, ele vai pedir para você pressionar qualquer tecla para prosseguir. É só apertar qualquer tecla e pronto. Beleza, aqui na página inicial do otimizador vão ter algumas opções que você pode escolher. Tem algumas opções de informações e créditos. E você pode ver, caso você tenha curiosidade do que o otimizador faz na sua máquina, o que ele modifica e qual o impacto no seu PC. Beleza, agora eu vou voltar aqui para a tela inicial para começar a otimização. Eu vou apertar 1 e a otimização vai começar. Vai aparecer algumas mensagens, é só confirmar todas elas. E aguardar o procedimento automático iniciar. Beleza, quando esse pop-up em CMD aparecer na sua tela, é só você aguardar ele terminar. E isso significa que a otimização já começou, seu PC já está sendo otimizado, então é só você ficar aí de boa e aguardar a otimização terminar. Pronto, sempre que um pop-up ele fechar, é só você clicar, vai aparecer no CMD dizendo para você pressionar qualquer tecla para continuar, que vai começar uma próxima etapa da otimização. E você faz isso até chegar no fim, que é quando vai aparecer uma mensagem bem grande dizendo que você chegou no final. Agora eu vou me estender aqui mais um pouquinho até chegar à próxima otimização. E depois dela eu vou deixar em um timelapse aí para ficar um pouquinho mais rápido o vídeo, para ele não ficar tão longo. Agora nessa parte da otimização, possivelmente vai aparecer algum erro dizendo que tal arquivo não foi encontrado. Beleza, agora que você passou do erro, vai aparecer essa parte que vai mostrar que vai começar o otimizador azurite. Na hora que ele abrir, é só você aguardar o procedimento de atualização terminar. Ele sempre vai atualizar quando você abrir, não tem outro, então você tem que aguardar mesmo. Quando eu terminar o procedimento do azurite, começar a instalação, você vai avançar e vai selecionar para você ou para todos os usuários do PC. Quando você começar a instalação, vai aparecer lá no otimizador que o azurite terminou, só que na verdade ele não terminou. Você tem que prosseguir com a instalação e depois disso é só abrir o programa. Ele vai abrir automaticamente provavelmente, mas se ele não abrir, você abre ele e você começa a otimização pelo azurite. Beleza, aqui na tela do azurite você vai clicar nesse único botão, executar o otimizador. É só você clicar nele e aguardar o procedimento terminar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Beleza, e quando o azurite terminar a otimização, ele vai pedir para você reiniciar, só que você não precisa reiniciar, é só fechar o programa e clicar qualquer tecla no CMD da otimização. Vai aparecer que a otimização terminou, então você pode já fechar esse programa e prosseguir para a próxima etapa. Beleza, agora que você terminou, você vai voltar para a parte inicial do pack e vai abrir a pasta BAT. Dentro dessa pasta é só você abrir cada um desses arquivos executando como administrador e esperar a otimização terminar. Beleza, agora que você terminou as otimizações com os BAT, você volta lá na parte inicial do pack. E abre a baixinha chamada regs. Dentro dela você vai abrir cada um dos arquivos. Lembrando que alguns deles você não precisa desativar, é opcional. Então você tem que dar uma olhada no nome e ver se você realmente quer desativar ou não. Alguns desses arquivos podem apresentar esse erro dizendo que não foi possível concluir a ação. Isso acontece porque pode não ter o serviço no seu computador ou alguns outros motivos, mas é só você ignorar e continuar para os outros arquivos. Beleza, quando você terminar de abrir todos os arquivos que estão aqui, você vai voltar lá em cima e vai abrir a pasta chamada opcional. Nessa pasta você vai abrir só o que você acha necessário desativar. Tudo que você abrir vai ser desativado. Então eu recomendo você prestar bastante atenção no que você vai fazer. Então eu vou escolher aqui o que eu vou desativar. Lembrando que se você quiser reativar, é só você ir lá no meu servidor Discord e enviar o reg que você usa no seu PC para me enviar o processo inverso. Então é isso. Agora que você terminou de abrir os arquivos opcionais, você vai voltar lá de novo e vai abrir a pasta GPU. Nela você vai escolher a marca da sua placa de vídeo. Então se a sua placa de vídeo for NVID, você escolhe NVID. Se for MD, você escolhe MD. E caso você ache que a configuração não ficou boa, é só clicar no Revert que ele vai reverter a otimização que você aplicou. Quando você aplicar, é só você voltar lá no início da pasta do pack de novo. E quando você voltar, você vai clicar na pasta Programas. Aqui nessa pastinha é só você abrir o DNS Jumper. Nessa versão do DNS Jumper, eu fiz um remake para ele ficar um pouquinho mais bonito visualmente. Além disso, eu também apliquei algumas melhorias na configuração de DNS. E também se liga na delícia desse som de aplicar. Agora no seu DNS Jumper, você vai abrir a aba de DNS mais rápido e vai iniciar o teste do DNS. Assim que o teste acabar, você vai clicar em aplicar e vai selecionar o DNS mais rápido para você. E quando você seleciona o DNS, também dá essa mesma musiquinha. Agora você vai fechar o DNS Jumper. E aqui na mesma parte que você está, você vai ter um arquivo chamado Reduce Memory. Você vai abrir ele, executando como administrador. Dentro dele, vão ter o botão de otimizar. E vão ter algumas opções que você pode automatizar a otimização de memória RAM. Esse Reduce Memory limpa a sua RAM e deixa o seu PC mais rápido. Então é só você clicar em otimizar ou limpar. E é isso. Voltando na parte inicial do pack, você vai achar o chamado Compact. Você precisa abrir ele como administrador, como sempre. E vai aparecer uma mensagem automática na hora que você abrir ele. A compactação de dados do sistema operacional pode demorar bastante para algumas pessoas. Por favor, seja paciente e aguarde até o término. Isso pode melhorar muito o desempenho do seu PC. Em certas partes, o programa poderá parar e ficar muito tempo na mesma tela. Mas isso é normal. Caso você tenha certeza de que há algum problema com a otimização, peça suporte no Discord. Beleza, depois dessa mensagem é só você pressionar qualquer tecla. E confirmar pressionando mais uma vez qualquer tecla. Ele vai pedir uma confirmação e é só você continuar. A otimização pode realmente demorar. E normalmente ela realmente trava em algumas partes. Então é bom você ser bem paciente para isso. É bom você fazer na hora que você realmente não estiver usando o PC. Ou então você usa o PC enquanto a otimização está sendo feita. Só que eu não te garanto que vai ter um desempenho assim tão bom durante a otimização. Eu recomendo mais você deixar a compactação lá fazendo. Porque ela pode demorar um pouquinho menos se você deixar ela lá de boa sem nada rodando no PC. Então quando a compactação terminar, ela vai aparecer uma mensagem. Assim como o arquivo de otimização principal. Vai aparecer uma mensagem dizendo que a compactação terminou. É só você reiniciar o PC para aplicar todas as otimizações. E é isso. Você já vai ter otimizado o seu PC. Você vai perceber na hora que você reiniciar uma velocidade muito maior. Provavelmente. Principalmente se você usa HD. Você vai ter uma inicialização muito mais rápida. Então é isso pessoal. Você vai ter uma inicialização muito mais rápida.